Há dez peixes no fundo do mar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez! Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes, seis peixes, sete peixes, oito, nove, dez peixes! Ah, não! Um tubarão, um tubarão, lá vem um bebê tubarão! Vou fugir! Vou fugir! É melhor fugir! Vai! Dez peixes, nove peixes, oito, sete, seis peixes, cinco peixes! Quatro peixes, três, dois, um peixe! Não tem peixe, não tem peixe, não tem peixe no mar! Tubarão, tubarão, só um bebê tubarão! Só queria ser seu amigo! Hum! Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão! Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão! Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão! Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 mexe Família de dedos É! Meu rabinho sumiu Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O das zebras moscas pode espantar O canguru usa pra se sentar Ah não, 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 não São o meu Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar Do cachorro pra cumprimentar Ah não, 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 não São o meu Tudo bem, vou procurar o meu rabinho Mais uma vez Ahá! Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah não, 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 não São o meu Ah não, 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 Bebê Carro Mamãe Carro babá caro papáizarro vovó carro Vovô carro Dirigir Sons e salvos, bum bum, vrum vrum É o fim, bum bum, vrum vrum É o fim, bum bum, vrum vrum Bebê tubarão, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Vovó Tubarão Vou caçar Voz! Tourutudo Vou caçar Foz! Tourutudo FazeII É! Sãos e Salvos Tourutudo Sãos e Salvos Tourutudo É o FIM Tourutudo Querido, leve essa cesta para a vovó Sim, mamãe As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar O siri na rocha, pinça, 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 pinça O siri na rocha, pinça, pinça Por todo o mar Eles me assustam A enguinha no escuro pisca e pisca Pisca, 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 pisca A enguinha no escuro pisca e pisca Por todo o mar Alaneia com sua boca, abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua boca, abre e fecha Por todo o mar O tubarão faz durudu Durudu, durudu O tubarão faz durudu Por todo o mar Oh, meu netinho Vem aqui Tchau, tchau Ano velho Bem-vindo Ano novo Tududu, durudu Beber tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Tchau, tchau ano velho Bem-vindo ano novo Um feliz ano novo Cinco, quatro, três 2 1 Feliz Ano Novo! Bebê Tubarão Feliz Ano Novo Mamãe Tubarão Te desejo muito sucesso Amor e Tubarão Te desejo muita saúde Vovó Tubarão Te desejo muita felicidade Vovó Tubarão Te desejo um ótimo Ano Novo Du-du-du-du-du-du-du Feliz ano novo! Vamos lá! I-O-I-O, carro de polícia Morre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Alto! Você está preso! I-O-I-O, valentão Carro de polícia! I-O-I-O e-Roll I-O-I-O e-Roll I-O-I-O e-Roll I-O-I-O e-Roll I-O-I-O, carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Não chore! Vamos pra casa! I-O-I-O, que gentil Vamos de polícia! I-O-I-O, i-O-I-Roll I-O-I-O e-Roll I-O-I-O e-Roll I-O-I-O e-Roll Tá seguro! I-O-I-O e-Roll I-O-I-O e-Roll I-O-I-O e-Roll I-O-I-O e-Roll I-O-I-O e-Roll I-O-I-O e-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I- E mais banananananas Bananas! Vou comer bananananas Vou comer banananananas Bananas! É o fim! Banananananas É o fim! Banananananas Bananas! Olá Pinky Pinky Pinkfong Pinky Pinky Pinkfong Amo Pinky Pinky Pinkfong Yeah! É hora de ir pra cama Tome um banho Troque de roupa Escove os dentes E pronto! Estrelinhas brilham Brilham no céu Vamos pra caminha Até amanhã Já é hora de dormir Ter lindos sonhos Estrelas e lua Mamãe e papai É hora de dormir Boa noite pra todos É hora de dormir Esfrega, esfrega Tome um banho Eu já posso pôr o pijama Escove os dentes Pra cima e pra baixo Agora podemos ir dormir Tome um banho Troque de roupa Escove os dentes E pronto! Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vou caçar Vou caçar Pops 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 Mar, 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 com os animais nadar, mergulhar Mar, 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 com os animais brincar, mergulhar Na imensidão do mar, nos recifes, nos corais Na imensidão do mar, muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos povos que não têm coluna Os tubarões brancos têm dentes afiados Os cavalos marinhos fazem um coração, vamos lá! Mar, 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 com os animais nadar, mergulhar Mar, 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 com os animais brincar, mergulhar Na imensidão do mar, nos recifes, nos corais Da imensidão do mar, muitos peixes a nadar Olá, tartarugas, nadam rapidinho Olá, taranguejos, sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente A estrela do mar abrindo conchas Mar, 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 mar Se você está triste vai chorar Se está bravo, respire fundo Se está surpreso pode pular Puxa vida! Fome, fome Assustado Envergonhado Com muito sono Se tem fome a barriga vai roncar Fome! Se tem medo os olhos vai cobrir Se está envergonhado se disfarce Se está com sono pode bocejar Chita, chita, vai, vai Chita, chita, vai, vai Chita, chita, vai, vai Chita, chita, vai, vai Chita, chita, vai, vai, vai Cadê as chitas? Cadê as chitas? Sou a chita e vivo na savana Chita, chita, vai, vai Chita, chita, vai, vai Chita, chita, vai, vai, vai Legal! Basta acelerar que posso saltar Chita, chita, vai, vai Chita, chita, vai, vai Chita, chita, vai, vai, vai Legal! Chita, chita, vai, vai, vai Chita, chita, vai, vai, vai Chita, chita, vai, vai, vai! Dube, dubi, bã! Ônibus coloridos! Dube, dubi, dubã! Vamos lá! Ônibus vermelho, onde está? Rosa vermelha, cereja vermelha, massa vermelha! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus azul, onde está? Céu azul, mar azul, valeu azul! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus amarelo, onde está? São amarelo, chapéu amarelo, pato amarelo! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus branco, onde está? Nuvem branca, leite branco, homem de neve branco! Eu estou bem aqui, como vai você? Todo mundo agora! Vermelho, azul, amarelo e branco, cores por todo lugar! Vermelho, azul, amarelo e branco, são tão lindas de se olhar! São sim! Ônibus verde, onde está? Sapo verde, árvore verde, goblin verde! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus laranja, onde está? Cenoura laranja, abóbora laranja, pôr do sol laranja! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus roxo, onde está? Uva roxa, vestido roxo, flores roxas! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus rosa, onde está? Pirulito rosa, balão rosa, ping pong rosa! Eu estou bem aqui, vamos lá! Verde e laranja, roxo e rosa, cores por todo lugar! Verde e laranja, roxo e rosa, são tão lindas de se olhar! São sim! São tão lindas de se olhar! As cores! Cores! Vermelho! 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 Laranja! Laranja! Amarelo! Amarelo! Telo amor! Vermelho! Verde! Azul! Rosa! Preto! Amigos coloridos! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Vamo lá! Deixa seu curto, vova seu curto Todo mundo dança aqui Bora dançar na batida! Hora do sapo! Faz o sapo, faz o sapo, congelou Faz o sapo, faz o sapo, congelou Hipopótamo! Faz o hipo, hipopótamo e congela Faz o hipo, hipopótamo e congela Mexe, 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 mexe Dança simples e feliz Faz o hipo, hipopótamo e congela Outra vez! Deixa seu curto, vova seu curto Todo mundo dança aqui Bora dançar na batida! Um cavalo! Dança como um cavalo e congela Dança como um cavalo e congela Galapalo, galapalo, dança simples e feliz Dança como um cavalo e congela Deixa seu curto, vova seu curto Todo mundo dança aqui Consegue! Consegue! Vrum, 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 vrum Vrum, 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 vrum Vamos lá! As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão girar Vrum, 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 vrum As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E dez Vão girar, girar, girar A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você Uau! Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família tubarão Bebê, tubarão e sua bola Mamãe, tubarão se maquiou Papai, tubarão, faxinou A vovó, tubarão, foi pescar A vovó, tubarão, chorou Durudurudu Indo pra casa Bebê, tubarão e sua bola Mamãe, tubarão se maquiou Pai, tubarão, faxinou A vovó, tubarão, foi pescar O vovó, tubarão, chorou Durudurudu Indo pra casa T-rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim T-rex T-rex O melhor dos caçadores T-rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-rex Hidrupulentos dentes T-rex 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 Magre é o dinossauro T-rex T-rex Oh, 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 oh T-rex Tiraramossauro Rex O melhor dos caçadores T-rex Tiraramossauro Rex Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue fugir de mim Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois A cueca sente na privada e faz a xixi O xixi vai pela privada xixi 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 Tchau privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada, na privada Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois A calcinha sente na privada e faça O coco vai pela privada Co, 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 co Tchau privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada La, 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 na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada, na privada La, 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 na privada, na privada, na privada La, 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 la Oba! Já sou bem crescidinha! As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Ah! Cadê a coelhinha? A coelhinha na rua faz mian-nian, 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 mian-nian A coelhinha na rua faz mian-nian, mian-nian Pela cidade Aí está ela! Crianças no ônibus, dizem vem amiga, vem amiga, vem amiga Crianças no ônibus, dizem vem amiga Ufa! Obrigada! Pela cidade Damas e cavalheiros, sejam bem-vindos ao Concerto da Orquestra da Família Tubarão Apresentando o Violino Bebê toca o violino Lá 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 Bebê toca o violino Lá 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 Mamãe toca o clarinete Turu 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 tet Mamãe toca o clarinete Turu 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 tet Papai toca o trompete Papai toca o trompete Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovó toca o tambor Bom, bom de bom, bom de bom, bom de bom, bom Vovó toca o tambor Bom, bom de bom, bom de bom, bom de bom, bom Vamos tocar tudo junto! A Orquestra dos Tubarões Obrigado por escutarem! Somos a Orquestra da Família Tubarão! A Orquestra dos Tubarões Bebê Tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ele deixou pedrinhas Mas o Siri pegou tudo Na casa tá difícil de voltar Bebê Tubarão se perdeu na floresta O que é isso? Bebê Tubarão se perdeu na floresta Uma casa de biscoitos E dizem o que tem dentro O bebê Tubarão encontra os seus amigos Lá 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 Por, por quê? Por, por, por qué? Lágrimas nos olhos, me diga por quê Por quê? Por quê? Por quê? Lágrimas nos olhos, me diga por quê Porque eu tô triste Porque eu tô feliz E pra lavar a poeira Lava bem Por, 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 por quê? Temos cores diferentes, me diga porquê Por quê? 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 Temos cores diferentes, me diga porquê Mais melanina na pele Menos melanina na pele Protegendo nossa pele do sol Do sol! Por quê? Por, por, por quê? Por quê? Por, por, por quê? Corres! Vermelho! Vermelho! Verde! Rosa! Rosa! Azul! Laranja! Amarelo! Preto! Alô! Aqui é o Dr. Pinkfong falando! Dr. Pinkfong, os ônibus estão pulando na estrada! Ah! Nada de ônibus pulando na estrada! Opa! Opa! Um caiu e bateu a cabeça! Um caiu e bateu a cabeça! Mamãe ligou pro médico e ele disse... Nada de ônibus pulando na estrada! Opa! 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 É! Opa! Opa! Espero da menina vai ser um ônibus pulando na estrada! Opa! Red확! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marrom Amarelo Rosa Pink Fong Rosa Olha eu sou lulussando como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doce, se vou comer um Mas os soluços não param Olha eu sou lulussando como eu paro Tente ficar de cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal, eu vou tentar Mas os soluços não param Tente prender, ver a respiração E conte até dez Um, dois, três Não! E se beber, ver um copo de suco Oh oh Buu! Que susto! E os soluços finalmente pararam Me ajuda! Bem-vindos ao meu hospital Com licença, senhor pinguim Entre por favor O meu nariz escorre O meu nariz escorre e tem o doce Estou doente O que eu tenho? Ah, você está com gripe Você vai tomar uma sopa e descansar Próximo paciente Tô com dor de barriga E com dor de cabeça Estou doente O que eu tenho? Ah, você está com intoxicação Você vai tomar remédio e ficar em casa Próximo paciente Meu nariz está entupido Estou com febre Estou doente O que eu tenho? Ah, você está resfriado Você vai tomar um remédio e descansar Obrigado, doutora! Bebê, tubarão Dudurudu, tubarão Dudurudu, tubarão Dudurudu, tubarão Mamãe, tubarão Dudurudu, tubarão Dudurudu, tubarão Dudurudu, tubarão Papai, tubarão Dudurudu, tubarão Dudurudu, tubarão Dudurudu, tubarão Vovó, tubarão Dudurudu, tubarão Dudurudu, tubarão Dudurudu, tubarão Vou, vou, tubarão, tu, 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 tu São se salvos, são se salvos, são se salvos, são se salvos, é o fim! Bebê, tubarão, 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 é uma marimba! É um oboeー! Papai, tubarão, 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 é uma flauta! Fofó, tubarão, é um trompete Fofó, tubarão, é um contrabaixo Maestro, pianíssimo, crescendo Fortíssimo, primadora Orquestra, orquestra, orquestra Orquestra, orquestra, orquestra Papai! Papai! Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir, vamos fugir Mamãe, mamãe Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir, vamos fugir Ufa! Todos a salvo Coles! Coles! Vermelho Vermelho Amarelo Azul Azul Laranja Laranja Rosa Verde Rogue colorido Rogue colorido Sou especial Somos especiais Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Sou muito especial Diferentes digitais Diferentes pegadas Eu sou única Eu sou único Eu sou única Somos únicos Sou especial Sou especial Sou especial Somos especiais Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Sou muito especial Diferentes olhos Diferentes orelhas Eu sou única Eu sou único Eu sou única Somos únicos Nós somos únicos Nós somos únicos Nós somos únicos Cada um de nós Eu sou especial Eles vão renovar os potos De casamento Uau! Que legal! Vai ser lindo Vai ser lindo Muito lindo mesmo Querida noiva Noiva tubarão Vamos nos casar Nesse adorável dia Minha velha noiva Noiva tubarão Você é linda A primeira e única Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Querido noivo Noivo tubarão Vamos nos casar Nesse adorável dia Meu velho noivo Noivo tubarão Você é maravilhoso Meu primeiro e único Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Divirtam-se! Tchau, tchau. 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 Amorzinho, amorzinho, dou um beijinho. Amorzinho, amorzinho, o meu bichinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.